Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Estamos aqui para mais um vídeo. E se vocês acompanham o canal, a gente faz vídeos falando sobre graduação no Brasil. Hoje, estou aqui com o meu querido amigo Nicolas, e ele, que é profissional em Educação Física, tanto licenciatura quanto bacharelado, e a gente vai falar muito sobre essa linda profissão. Seja bem-vindo! Estamos juntos! Então, Grisada, é um bate-papo aqui. Fala um pouco mais sobre a sua formação. Ele, bárbaro, o cara é forte, é faixa preta em taekwondo, o cara luta jiu-jitsu. Não, tem que manter a calma aqui, né, Tchê? Então, fala um pouco mais sobre a tua formação, onde tu te formou, enfim. Então, eu acho que eu me formei na UFPEL, em licenciatura, e depois na Uniacelv, no bacharelado. Mas acho que tudo começou, na verdade, o Muka falou que eu sou faixa preta de taekwondo, que eu pratico jiu-jitsu. Tudo isso começou em 97, quando eu entrei para o taekwondo. Então, aí já vai mais... Ah, uma pausa. Quantos anos tu tinha, cara? Quatro anos, quatro anos e meio. O cara luta desde os quatro anos, Tchê. E sempre o esporte, sempre fez parte da minha vida, né? Então, quando chegou a hora de escolher uma profissão, eu aliei uma coisa que eu gostava muito de fazer com uma coisa que eu queria fazer a vida inteira. E aí, foi fácil escolher a Educação Física. Show de bola. Universidade Federal de Pelotas, que ele se formou, né? Ezef, lá na Faculdade de Educação Física. Na Universidade Federal de Pelotas, eu me formei em Biologia. Então, a gente está perto. Mas agora eu vou falar para você, esse cara é meu cunhado. Ele namora a irmã da minha esposa. Então, estamos em família aqui. O cara tem uma formação muito boa, muito forte. E a ideia desse vídeo é a gente conversar sobre como é a graduação de Educação Física. É fácil? É difícil? Quais são as disciplinas? São quatro anos a Isestra, né? São quatro anos. São quatro anos a licenciatura e o bacharelado, ao mesmo tempo, os dois. E isso varia? Pode variar. Tem faculdades que talvez sejam cinco anos, outras que sejam três anos? Eu não sei de nenhuma que seja cinco anos. Antigamente, quando era licenciatura plena, que aí te habilitava o profissional para tanto o bacharelado quanto a licenciatura, acredito que eram cinco anos de formação. Hoje são quatro anos e algumas particulares que eu sei são três anos de formação completa. Massa. E aí eu vou começar te perguntando assim, cara. Que ano tu entrou para a ISEF? Cara, eu tive duas entradas na ISEF. Em 2010 eu entrei a primeira vez na licenciatura. Aí depois eu quis ir para o Exército. Fiz a NPR também. Uma pausa aí. Eu sou um pouquinho mais velho, que ele não pergunta em quanto, né? Mas em 2006 eu fiz também. O NPR é o mesmo que é da capital aí de CPUR, que é um preparatório para oficiais da reserva. Então nós fizemos, tanto eu quanto ele, no nono batalhão de infantaria motorizada. Então isso também nos une muito. É muito interessante falar sobre tudo isso. Mas enfim, aí tu entrou duas vezes na ISEF. Isso, eu entrei em 2010. Aí fiquei dois anos. Aí depois resolvi tentar seguir a carreira militar. Mas o curso da vida seguiu outros planos. E resolvi voltar para a ISEF em 2015. Aí fiz 2015, 2016, quando eu me formei. Que é a tua grande paixão. Esse cara aqui, todo mundo tem defeito. O defeito dele é um pouco mais grave do que o defeito de todo mundo. O cara é gremista, Tia. E ele está aqui. Hoje estamos aqui em casa. E sábado passado, não, domingo passado, agora, alguns dias atrás, teve grenar o final do galchão. E o desgraçado comemorou o galchão na minha casa. Que barbaridade. Para combinar com o Grêmio, que comemora vitórias no Beira-Rio. Me senti em casa, na casa de aniversário. Não, mas não foi no Beira-Rio. E acabou. Muito bem. Beleza. Fazer o vestibular. Eu sei que a Universidade Federal de Pelotas, quando eu entrei em 2008 na biologia, ela tinha vestibular específico. Então, a Universidade Federal de Pelotas fazia um vestibular específico. Hoje, desde 2009, na verdade, é pelo Enem. 100% do Enem, né? Isso. A pergunta que eu vou te fazer é, é difícil passar para a educação física? Tem uma ideia de quantos por vaga são? Assim, eu não sei dizer exatamente o número. Porque quando eu fiz, bastante tempo atrás, eu não faço tanto tempo assim, a primeira vez que eu entrei já são 11 anos na ESEF, né? O que eu me lembro é que, historicamente, a licenciatura geralmente tem um pouco menos de concorrência que o bacharelado. É pouca coisa. Não é muita diferença, não. Não sei também dizer o motivo disso, né? Mas, na época, até o Samuel falou que é 100% pelo Enem, mas ainda tem pouquíssimas vagas. Eu não sei se chega a 5% ou 10% das vagas da UFPEL que ainda são pelo PAVE, que é um programa de avaliação da vida escolar, se eu não estou enganado, que faz uma prova no primeiro ano do ensino médio, uma prova no segundo e no terceiro, aí eles fazem uma média, e se tu atinge a média do curso que tu almeja, tu acaba entrando pela faculdade sem precisar fazer o Enem. E foi assim que eu entrei, na verdade. Isso é um bom exemplo. Vocês darem um outro vídeo para falar do PAVE. Eu, quando eu fiz o vestibular em 2008, se eu não me engano, o PAVE foi implementado em 2008. Então, eu só fiz no terceiro... Na verdade, eu acabei não fazendo, mas eu estava no terceiro ano do ensino médio. No teu caso, tu conseguiu pegar primeiro e segundo e terceiro ano. Então, ele não fez vestibular. Que barbado. Não, parece barbada. Não, não. É que o cara fez as provas do PAVE, primeiro, segundo e terceiro ano, e aqueles 10% ou perto disso de vagas que tinham, ele foi o melhor para a Educação Física e entrou. Então, show de bola. E onde é que mais tem... Bom, eu sei que Educação Física é um curso extremamente importante. A gente hoje vive em pandemia, é uma coisa muito grave, muito triste. E a gente sabe que todas as pessoas pararam de fazer exercício, pararam de fazer esporte, todas não, é grande parte delas. A gente sabe que a Educação Física é algo extremamente importante. E por isso a gente sabe também que existe Faculdade de Educação Física em várias universidades. Mas eu vou perguntar para ti, Nicolas, quais são as principais universidades, seja ela federal ou privada, que têm curso de Educação Física? A Educação Física, é difícil achar uma faculdade hoje em dia que não tenha Educação Física. Principalmente se for federal. Eu acho que eu arrisco dizer que todas as federais têm Educação Física no currículo. Mas hoje, as mais conceituadas pelo MEC, enfim, com as melhores notas de avaliações, sejam quais forem, a USP, tem a Unicamp, a Universidade Federal de Minas Gerais e a URGS em Porto Alegre, que são as quatro primeiras que eu me lembro. Inclusive, também, eu acho que no ranking que eu vi, a Universidade Federal do Paraná também estava entre as dez melhores ali que eu observei. O Paraná, porque eu sou de Curitiba. Eu sou de Pelotas, hoje eu e minha esposa, a gente mora em Curitiba. A pergunta é, claro, que todas essas universidades acabam sendo reconhecidas pelo MEC, porque, olha, são as melhores, literalmente são até importantes vocês quando forem fazer uma graduação, ou não só a graduação, mas como mestrado, doutorado, vocês verem se o curso é reconhecido pelo MEC, porque é importante. Lamentar. Certo, importante. Aí eu vou perguntar outra coisa. Bom, você se formou em quatro anos, o tempo do teu curso. Isso varia, então, como tu disse, de três a cinco anos, né? É, eu acredito que hoje será em torno disso aí, três, quatro anos, cinco anos no máximo. Na Universidade Federal de Pelotas, é manhã, é tarde, é noite o curso? A licenciatura, na UFPEL, o curso é diurno, em turno integral, e também tem a opção do curso noturno. Até onde eu sei, até a época que eu me formei, o bacharelado era exclusivamente no turno diurno, não tinha bacharelado noturno. Inclusive, acho que seria uma boa para o pessoal até que quer trabalhar de dia, né? Tem essa possibilidade. Fica a dica para a UFPEL aí. Mas é isso, basicamente o curso da educação física é diurno, com opção de noturno também na UFPEL, na licenciatura. É, eu também, a biologia, eu me formei, era manhã e tarde. Não tinha biologia noturna na Universidade Federal de Pelotas, isso é um grande problema. Por que eu falo que é um problema? É o que ele justificou aqui. Às vezes tu tem que trabalhar. Ah, tem gente que não tem condições, tem que trabalhar mesmo. E às vezes tu trabalha e tu só pode estudar à noite. E muitas universidades públicas não tem, a UFPEL não tem todos os cursos. A grande parte dos cursos, as que são no Capão do Leão, na ESEF provavelmente, são poucos os cursos que tem à noite. Mas aí, Nicos, e é o que o Grisada quer saber agora, e é claro, é muito, é muita, são muitas disciplinas, ele não vai dar tempo de falar de todas, mas ele vai listar, eu pedi para ele listar primeiro semestre, tal, 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 e comentar talvez a mais fácil, a mais difícil, a que chamou mais atenção, a mais importante ou a menos importante. Então, quais são as disciplinas do primeiro semestre e qual delas tu destaca positivamente? De arrancada, assim, a melhor e a pior. É aquele choque, assim, eu cheguei na educação física. No primeiro semestre, já botavam a anatomia na segunda-feira da manhã. Então, já começava... Essa como boa. É como boa. Boa. Boa e muito difícil também. Porque a anatomia, se eu posso falar, na biologia, a gente tem, cara, a anatomia, lá na faculdade de medicina, a gente vê os cadáveres, você que vai fazer... Qualquer curso na área da saúde acaba tendo que fazer a anatomia. E a anatomia é dar nome às partes do corpo. Vocês têm que saber 100%, todos os músculos, ou... O que é a anatomia para vocês? No curso, na cadeira que eu fiz, o professor era muito exigente, né? Eu acho que isso, de repente, varia de professor para professor, de curso para curso. Acredito que a anatomia que eu estudei tenha sido completa, né? Porque a gente aprendeu todo o aparelho motor, sistema reprodutor, sanguíneo, sistema nervoso, os ossos, todos a gente tinha que saber de todas as partes do corpo, né? Claro, eu acredito que o pessoal que vai fazer medicina, por exemplo, ou, enfim, fisioterapia, odontologia, odonto, de repente tem as suas especificidades e aprofundamentos, né? Mas era o curso completo, a gente tinha que saber de tudo, todas as partes do corpo e era bem... Era interessante, mas muito difícil, muito difícil mesmo. Nós biólogos, temos um problema, o problema é o seguinte, passou uma ave, qualquer ave exótica, um inseto, fala, qual é aquela espécie? Eu falo, sei lá qual é aquela espécie, existem milhões de espécies, talvez com você da educação física, sabe aquela reunião em família, Natal, está todo mundo, chega aquela tia e fala, pá, Nicolas, eu preciso emagrecer 5 quilos até amanhã, eu consigo? Tipo, tem essas perguntas para vocês, profissionais de casamento? tem, tem o tempo todo, aquela coisa, pá, passa um treininho para mim, o que eu podia fazer para ficar mais forte? E muitos acabam confundindo as coisas, perguntando coisas para nós que são da área da nutrição, né? Claro, aí está. O que você come antes do treino, depois do treino? O pessoal se confunde um pouco, mas sempre tem essas perguntas aí, ou então, pá, estou com uma dor aqui em tal lugar, o que pode ser? Pô, não sei, pode ser muita coisa. Pô, muito louco você. Bom, primeiro semestre foi? Vamos ver as disciplinas agora do segundo semestre, qual é a mais fácil, qual é a mais difícil. Aliás, tu chegou a citar as disciplinas do primeiro semestre? Não, acho que eu só falhei de anatomia. Vamos citar só assim, claro, que isso varia, pessoal, em todos os cursos de faculdade para faculdade, mas na Universidade Federal de Pelotas, quais são as disciplinas obrigatórias do primeiro semestre? Cara, quando no primeiro semestre, eu acho que isso varia muito de programação, porque às vezes chega um professor que não está disponível para aquela matéria no primeiro semestre, a gente acaba tendo ela no segundo, mas no geral, assim, no primeiro semestre da Educação Física, as principais coisas que a gente vê é a anatomia, a introdução à Educação Física, que fala um pouco da... Depois a gente tem uma cadeira, elas são bem similares, na verdade, a história da Educação Física e a introdução à Educação Física, e... Aí depois a gente tem a metodologia da pesquisa, que é aquela introdução básica, não é nada específico da Educação Física, mas a gente tem um direcionamento de como iniciar a pesquisa, como pesquisar um artigo científico, pesquisar uma citação, ou fazer uma citação num texto, eu acho que essa é a primeira parte do primeiro semestre, de modo geral de todos os cursos, e tem também na Educação Física. Cara, veja a importância do artigo científico, e não do achismo, imagina o cara que é profissional de Educação Física, vai passar um treino, porque o Nicolas, além de ser bacharel, licenciado em Educação Física, é personal training, além do que eu falei sobre ser faixa preta em Taekwondo, cara, o troço é pesado aqui, não dá para irritar o cara, não dá para irritar, porque o cara é forte, e o cara é forte, além de forte tem habilidade, já vi fazendo abertura total, dando voadora para cima, você é louco, é muito doido, bárbara, inclusive aqui na descrição do vídeo, vai ter todas as redes sociais do Nicolas, enfim, os links que você pode ter acesso, e também, vou dar aqui, isso não foi combinado, tiver dúvida específica sobre Educação Física, manda um direct para ele, pode perguntar, manda um direct, incomoda esse bicho aqui, beleza, primeiro semestre foi, segundo semestre, quais são as principais, eu sugiro, tu lê as disciplinas primeiro, todas elas, do segundo semestre, que ele fez, isso muda muito pessoal, porque já está ficando velho também, foi em 2010 que ele entrou, então pode ser que, eu entrei em 2008, em 2012, a gente mesmo, não, 2011, acho que foi em 2010, a gente discutiu um novo, porque isso muda, um novo currículo, o que vale a pena, o que não vale, de repente zoologia, não está bom no primeiro, vamos botar para o terceiro, isso pode mudar, mas o esqueleto, do profissional de Educação Física, é o mesmo, então ele vai citar, não necessariamente você vai entrar para a UFP, ah, estou vendo esse vídeo de 2040, isso vai ficar para a eternidade, pode ter mudado tudo, mas o esqueleto é o mesmo, então ele vai falar agora, do segundo semestre, e uma ou outra disciplina mais fácil, mais difícil, que mais te marcou? Então, no segundo semestre, a gente tem ali, a fisiologia humana, de modo geral, adoro, fisiologia humana, até, inclusive o nome da cadeira é, biologia e fisiologia humana, aí está, aí está, depois a gente tem a psicologia aplicada à Educação Física, porque o pessoal também tem aquela ideia, de que a Educação Física é, é só tu fazer o treino, e mandar a pessoa treinar, ou largar a bola, o pessoal jogar a bola, aqui eu tenho boas lembranças, eu tinha uma, eu me formei na, na verdade, eu estudei até o segundo ano do ensino médio, no Assis Brasil, escola estadual, e eu me lembro que, de Pelotas lá, e eu me lembro que, que tinha professores que faziam toda a parte teórica também, e tinha professores que, pá, dava a bola, e esse que a gente adorava, mas hoje, a gente sabe que não é, somente jogar a bola, não, não, e, aí a gente tinha a parte de psicologia da Educação Física, que era, é voltada também para saber, um exemplo, a pessoa não gosta de fazer exercício físico, ela tem a versão ao exercício físico, né, tu investigar o porquê, tu saber observar as atitudes da pessoa, não que a gente vá ter uma informação em psicologia, por exemplo, para saber especificamente o que afeta a pessoa ali, mas é uma visão geral, assim, né, pô, de repente ela não se sente bem com o corpo dela, ou de repente ela teve uma lesão muito grave no passado, que ela tem medo que volte a acontecer, né, então, essa cadeira marcou bastante, depois a gente teve a introdução ali à Educação Motora, Fundamentos da Educação Motora, né, que é, começa a introduzir ali, como, como a gente começa a se desenvolver como ser humano, lá, desde pequenininho, quando a gente nasce, e aí, como a gente vai aprendendo, o que faz a gente aprender os movimentos, caminhar, correr, pular, e assim por diante, conforme a gente vai crescendo, e, e uma coisa que eu sempre falo, assim, a Educação Física, ela tem umas cadeiras muito engraçadas, muito divertidas de fazer, né, ao mesmo tempo que tem difícil, nesse semestre, se eu não me engano, a gente teve atividades circenses, não era uma, pensa, pessoas que nunca viraram uma cambalhota na vida, estavam lá aprendendo a dar um mortal, e a gente se divertia bastante, caía bastante lá nas almofadas, era uma cadeira legal de fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara, que isso é uma dúvida, talvez que você tenha, a gente imagina que Educação Física, eu adorava na escola, sempre gostei de Educação Física, era uma beleza, uma maravilha, e a gente imagina que quando a gente vai entrar para Educação Física, a gente vai só jogar bola, basquete, vôlei, tipo, cada semestre é um esporte diferente, atletismo e tal, obviamente não é assim, tem toda a parte, porque imagina, você vai ser um profissional, se você não souber orientar, como é que você vai disponibilizar em uma escola, ou na tua atividade, ou na tua academia, no teu, no teu, no passar o teu treino para a pessoa, né? Sim, então, por isso que junto com as cadeiras de esportes, nós temos específicas ali, basquete, handball, futebol, vôlei, mas a gente também tem a pedagogia do esporte, né? Que nos ensinava, nos ensina a como ensinar o movimento, como ensinar o esporte, né? De repente, se a gente quisesse ensinar a criança a arremessar uma bola na cesta, não levá-la diretamente para a cesta de basquete, para arremessar a bola diretamente, mas daqui a pouco pegar uma bolinha, botar numa caixinha, entendeu? Fazer esse movimento introdutório para a pessoa, isso é um exemplo básico, era uma coisa muito mais aprofundada, os professores exigiam da gente. Estamos no segundo semestre ainda, No segundo semestre, basicamente... Inclusive, para deixar organizado para o pessoal, aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o oitavo semestre, todas as disciplinas obrigatórias que tem na Universidade Federal de Pelotas, caso alguém queira saber, que ctrl-c, ctrl-v, vai estar tudo lá disponível para vocês. Enfim, vamos para o terceiro semestre. Vamos lá. No terceiro semestre, a gente tem uma cadeira que é a avaliação da aptidão física, que nos ensinava os fundamentos básicos ali de como avaliar fisicamente uma pessoa, para poder depois prescrever a atividade física que seria ideal para ela, ou enfim, que mais se encaixe na rotina da pessoa. Deixa eu dar uma pausa aqui, isso é interessantíssimo, porque o Nicolas também é licenciado, imagina que ele está em uma sala de aula, em uma sala de aula você vai lidar com pessoas que são extremamente aptas ao esporte, talvez outras pessoas que nunca na vida talvez tenham feito esporte. Sim. Então como é que você vai exigir a mesma coisa para todas as pessoas? Tem que ter isso, tem que ter esse jogo de cintura, né? Exatamente, na educação física a gente sempre fala uma coisa muito importante na hora de prescrever qualquer atividade física é respeitar a individualidade biológica de cada um. Massa. Cada um tem uma realidade, uma história, cada um tem as suas dificuldades e limitações e cabe ao profissional de educação física saber qual é a melhor forma de exercitar aquela pessoa. Imagina você, tu não pode, imagina, eu sou professor, vou cobrar de todo mundo. Tinha um professor de educação física, o professor Elby, todo respeito, uma grande admiração por ele. Eu me lembro que uma das atividades era correr em volta da quadra do Assis Brasil, quadras longas. Sim. Obviamente ele não ia cobrar de todos os alunos correr na mesma velocidade. Então uns conseguiriam um pouco mais, outros um pouco menos e tem que ter essa percepção que o profissional de educação física tem. Se você vai fazer graduação em educação física, você vai ter esse treinamento também. Depois a gente já entra numa parte mais aprofundada do desenvolvimento motor, e aí entra a cadeira de atletismo também, que foi muito divertido fazer a cadeira de atletismo, porque eu não tive realidade nenhuma no atletismo na minha escola. Muitos colégios tem. Tem pista de atletismo na ISEF? Tem uma semi-pista na ISEF atualmente. Existe um projeto, eu sei que os nossos diretores sempre falavam isso, que se dependesse deles a educação física ia ser um complexo esportivo de ponta. Aí governo, vamos liberar verba, vamos liberar verba. Pelotas precisa disso, Tchê. Mas os professores sabiam muito bem se adaptar à falta de estrutura muitas vezes. E mesmo que não estivesse na faculdade, por exemplo, lá em Pelotas tinha o SESC, ou SESC, eu nunca, eu sempre troco o nome deles, que tem aquela pista de atletismo muito bonita, uma estrutura incrível. E aí os professores faziam parcerias com conhecidos, e nos levavam para esses lugares, para fazer a prática numa realidade mais específica, digamos assim. Principalmente quando tinha natação, por exemplo. A natação a gente não tinha uma piscina na ISEF, mas tinha professores que conheciam, ou eram muito amigos de pessoas que eram diretores de clubes, ou professores de clubes. Ah, posso levar a minha turma lá para ter uma aula de natação? Prática. Aí vai no Brilhante, né? No Brilhante, ou a gente ia também no Diamantinos, a gente foi algumas vezes. Então era bem divertido, assim, dava para driblar bem a falta de estrutura da faculdade nesse sentido. Mas também, assim, conforme os anos foram passando na faculdade, a ISEF foi se estruturando e vem se estruturando, né? Pelo que eu sei, assim. Então já tem uma sala de musculação muito bonita lá na faculdade. Quando eu entrei não tinha, então quando eu fui sair da faculdade já tinha uma sala de musculação muito bonita. Pê, como é que ficou forte assim, cara? Assim, assim, pô. Forte assim? Pô, o cara é bodybuilder. Nada, já foi. Foi 70 quilos em cada lado no supino, que eu sei. Ah, sim, eu boto lá e deixo, mando os outros fazerem. Então, assim, tem uma sala de dança muito bonita também, muito estruturada. E uma coisa que me chama sempre a atenção na faculdade, é que os professores sempre falavam que a gente pode não ter a melhor estrutura. Mas se a gente tiver o conhecimento, né? E os professores do ISEF, grande parte, olha, eu posso dizer 99% deles, tem porque a gente sabe que, de repente, uma didática ou outra de um professor, a gente acaba não se identificando por personalidade ou alguma coisa do tipo assim. Mas os professores supriram muito bem, assim, essa falta de estrutura quando ela era encontrada. E a gente teve uma aprendizagem muito boa. Beleza. Mais alguma disciplina no terceiro semestre? A gente teve dança também no terceiro semestre. Esse cara dança a baré, que é uma beleza, cara. Ô, baré esticóvido. Quarto semestre, então, vamos lá. Quarto semestre. Vai falando, eu vim em um minuto, vai, segue falando. É contigo agora, sozinho aí. Ih, que isso. Então tá, no quarto semestre a gente teve o esporte escolar, que foi um embasamento de modo geral do esporte escolar que a gente teve na faculdade. Fundamentos da educação, que eu acho que é mais uma parte pedagógica, de modo geral, de todas as licenciaturas da UFPEL. E um aprofundamento da metodologia de pesquisa, né? Do método científico de pesquisa, né? Que sempre vai evoluindo e conforme a gente vai passando o curso, a gente vai... Método científico? Método científico. Sabe que na biologia isso aí é conteúdo de ensino médio. Aí você observa, você, na verdade, tem um fato, observa um fato, ele gera uma hipótese, faz experimento, tem resultados, conclusões. Sim. Então, no quarto semestre também já começa a voltar isso, porque agora quando eu for entrar no quinto semestre, eles já vão começar a nos preparar para fazer o pré-estágio, né? Então, eles já também exigem que a gente tenha um embasamento teórico bem grande, assim. Muito bom. Foi o quarto semestre? Foi o quarto semestre. Ah, no quarto semestre também a gente tem o basquete e o handball especificamente. Sabe que eu fui quase... Só não fui profissional de basquete porque... Eu não quis. A NBA perdeu, a NBA... A NBA me chamou, falei, não, eu queria ir para a biologia e tal. Não, na verdade, eu joguei basquete sempre foi... Futebol sou horrível, handball... Handball até era bom, até. Mas vôlei nunca fui bem agora. No basquete, cara, eu sempre amei, jogava âmbito. Aí eu larguei fora depois porque, infelizmente, pessoal, infelizmente, o Brasil ainda não tem essa cultura de jogar esporte, musculação, atletismo no Brasil. São poucos os centros que tem, em algumas universidades e tal. E isso é uma coisa triste que a gente tem que mudar essa realidade. É verdade. O Muca mesmo falou que quando eu comecei lá em 97 no Taekwondo, o meu sonho era ser atleta olímpico, né? E se eu tivesse... Não digo que eu conseguiria, se eu tivesse conseguido um patrocínio, de repente... Mas é muito difícil a gente ser atleta. E chegou a se classificar como foi para o... Eu tive possibilidade de participar de um brasileiro, na época, de cadetes. Mas não tive patrocínio de correr atrás. Pelotas, infelizmente, não tem essa cultura. É, interior também. E no Brasil, de modo geral, a gente não tem... Atenção, empresários. Você não sabe quanto vão transformar a vida das pessoas se vocês conseguirem. E não é um valor... Não, é um valor simples. Às vezes é só o valor da inscrição. Exato, é a viagem. E isso muda as pessoas. Inclusive, dando uma pausa aqui, durante o NPR, no quartel, o Nicolas fez um projeto muito bom, que é chutando as drogas que ele fez, né? É, o sargento idealizou o projeto, né? E aí, como eu fazia educação física já na época, e tinha um outro colega que tinha uma experiência muito grande com futebol, de jogar num clube da cidade lá de Pelotas. Um abraço, Yuri. Sargento Áureo também. Eles desenvolveram esse projeto e eu entrei junto. E a gente dava aulas de futsal todos os sábados, pras crianças carentes ali da volta do quartel mesmo, ali do Fragata. Cara, o esporte transforma. Isso, todo mundo que estuda a parte social, muitas vezes as crianças que são jogadas, não tem escola de qualidade, não tem nada, acabam ficando extremamente escanteadas. Então, no momento que você dá um objetivo, seja no futebol, seja na luta, não, não estou falando briga, estou falando luta, esporte, você tem um objetivo de vida, o estudo e tudo mais, e isso transforma a vida das pessoas. Transforma. Às vezes a pessoa nem vai formar um atleta ali de ponta, na verdade, mas ela vai mostrar para a criança que ela tem capacidade de superar as dificuldades e aí ela vai levar aquilo para a vida. Não só para dentro da quadra ou para dentro do tatame, mas ela vai se sentir capaz de superar as diversidades que aparecerem na vida dela. Então, por isso que eu acho que esse é o papel fundamental do esporte, dos incentivadores. Show de papo. Próximo semestre. Entramos no quinto semestre e aí no quinto semestre a gente tem as cadeiras de lazer e recreação que, na verdade, são a introdução, são a base dos esportes ali, né? Porque o esporte a gente sabe, a gente tem a parte competitiva e tal, mas a base do esporte é a gente se divertir, né? É aquela coisa, o importante é participar. Todo mundo quer ganhar. Ganha, perde e a felicidade continua. Exatamente. Então, ele tinha essa cadeira que nos ensinava a fazer jogos cooperativos e que muitas vezes não tinha um vencedor, né? A gente até se dividia em equipes, mas para um ganhar, o outro tinha que ganhar também. Então, a gente fazia jogos e atividades em que a gente cooperasse uns com os outros para alcançar um objetivo maior, seja ele qual fosse. No quinto semestre também a gente já começa a ter a introdução do estágio, como eu falei, e aí é um pré-estágio que começa a nos preparar para dar aula para os anos iniciais do ensino fundamental. Acho que é primeiro ou quarto ano. Já começa aquela... Já começa a nos encaminhar, né? Na parte da licenciatura já não começa a nos encaminhar para a escola. Então, acho que o quinto semestre é basicamente algumas cadeiras optativas. Já começa... A educação física também tem uma curiosidade que... Eu não sei como é que funciona nos outros cursos, mas conforme o curso vai avançando, vai diminuindo o semestre as cadeiras obrigatórias. A biologia sim também. Para dar espaço para as optativas, para os estágios. Exato. Para ter um direcionamento também, né? Da área que tu quer seguir. E aí o quinto semestre é basicamente a gente tem a introdução do trabalho de conclusão de curso também. Começa já no quinto semestre a introdução de curso, do trabalho do TCC. Exato. E aí começam os estágios. Muito bom. Então agora nós vamos para o sexto semestre. Então, Nicolas, eu te pergunto. Sexto? Chegamos já no sexto semestre. Já estamos nos encaminhando para o final da graduação. Reta final. Em educação física. O que tem no sexto semestre? Quais são as disciplinas? O que é interessante? O que tu achou fácil, difícil? Fala para o Grisado. Então, no sexto semestre, está na grade curricular aqui, a ginástica artística, que eu acabei fazendo no primeiro semestre também. Tu faz aqueles troços de jogar para cima? Não faço nada. Mas a gente teve ali as cadeiras. Alguém tentou nos ensinar. O professor Helio. Tu imagina um cara desse tamanho aqui, Tchê? Fazendo aquelas aberturas total e duplos carpados, sei lá o quê. As argolas, as laços. É, não. Não deu certo. É interessantíssimo. Fala porque eu vou pensando na biologia também. Eu não sou, por exemplo, microbiologista. Mas eu tive que estudar microbiologia porque eu sou biólogo. Sim. Então, meu mestrado foi em parasitologia, estudei insetos, estudei parasitas. Sou professor de ensino médio, mas na graduação é que nem, ah, foi só fazer medicina. Tá, por mais que tu seja neurocirurgião, por exemplo, durante os seis anos de medicina, você passou por tudo. Porque, afinal de contas, se eu conversar com o Nicolas sobre qualquer assunto de educação física, ele vai ter, no mínimo, uma base muito forte. Pode não ser especialista. Porque hoje a gente tá numa era do saber mais do menos. Sim. Por exemplo, se tu você... Eu sou biólogo, minha esposa é doutora em insetos. Ela fez mestrado e doutorado em borboleta. Ela sabe tudo de borboleta. Sabe por quê? O conhecimento se torna tão profundo que pra saber tudo, como na época os filósofos antigos, os caras eram médicos, matemáticos, filósofos, professores, de tudo. Hoje não dá mais. Porque o conhecimento é muito amplo. Enfim, continuei. Não, e a gente reclama de, às vezes, ter que saber uma coisa ou outra, né? Os caras antigamente eram... Os caras ninjas. Então, aí também é importante ter essas cadeiras assim. Porque quando a gente entra na faculdade, na verdade, até depois que a gente se forma, muitas vezes, a gente não sabe o que a gente vai acabar fazendo. Então, essas cadeiras, elas te mostram, ó, de repente eu tenho uma aptidão pra ensinar tal coisa. Porque a ginástica artística mesmo. Eu posso não ser muito bom na ginástica artística, que eu não sou, mas... Quero ver, hein? Quero ver. Fica pro outro lado, fica pro outro lado. Mas a ginástica... Mas, de repente, eu sou muito bom em ensinar a ginástica artística. Sim. Se eu tenho uma didática boa, eu consigo ensinar alguém que tem essa aptidão da prática, é isso que a cadeira vai nos mostrar. Muito bom. A gente tem atividades rítmicas, que são diferentes das danças, né? As atividades rítmicas... Com música daí, não? É, com música. É com música também. A gente acaba dançando, né? Mas aí são atividades... De repente, ah, como é que a gente vai ensinar uma criança a contar? De repente, ah, não é papel fundamental da educação física? Não é papel fundamental da educação física. Mas daqui a pouco a educação física, o professor de educação física pode ajudar. Então, de repente, aquela coisa de ensinar os tempos e contratempos, um, dois, três, quatro, quatro, três, dois... Isso pode ajudar uma criança a aprender a contar ou, de repente, ela ter ritmo para alguma outra coisa. Então, essa cadeira também foi fundamental. A gente também teve libras nessa cadeira. A licenciatura... Deixa eu dar uma parede que isso aí eu posso falar também. Se eu não me engano, todas as licenciaturas hoje, pelo menos na Universidade Federal... Eu acho que é nível nacional, mas eu não tenho esse conhecimento. É obrigatório a gente ter uma disciplina de libras, que é a língua de sinais do Brasil. E é legal, né? A gente, infelizmente, a gente aprende muito, mas infelizmente é uma coisa que a gente tem que praticar mais. E eu acho que todo mundo tinha que se interessar e tinha que ser muito mais divulgado. Com certeza. Legal. Então, se você vai fazer licenciatura, você vai fazer libras. Eu não lembro mais o meu nome, mas tem que estudar mais. Se eu forçar um pouquinho, eu lembro alguma coisa. Não, mas é um assunto muito interessante. Eu tenho vontade de aprender mais também, porque é uma coisa que... Pô, é inclusão, né? Daqui a pouco, você vai lidar com alguém que é surdo e você tem que saber essa língua de sinais, porque para a pessoa se sentir valorizada. Pelo menos, você tentar aprender, né? É, eu quero mostrar a interessante aqui para você. Você que está olhando esse vídeo, assistindo esse vídeo, quer ser professor, você. Gurizada, nós professores temos estudantes de todos os tipos. Estudantes, por exemplo, na educação física, que são mais adaptados, que têm mais aptidão para futebol e outros não. São estudantes que são, infelizmente, mais sedentários naquele momento, mas que você tem que conseguir trazer esse estudante para o esporte. Tem estudantes que têm várias condições que têm que ser vistos de uma forma especial. E nós temos que nos adaptar a isso. Porque, como o Nicolas falou, a inclusão. Todos têm o direito a ter um ensino de qualidade. Então, nós, professores, temos o dever de estudar e de tentar trazer esse estudante para a biologia ou para a educação física. É, uma coisa que eu sempre vou lembrar, assim, é que eu comecei no Taekwondo com o mestre Adão, né? O mestre Adão... Pelotas, não. Lá em Pelotas. O mestre Adão é quase como um segundo pai para mim, porque às vezes eu passava mais tempo na academia do que em casa. E meu pai me incentivava muito, eles são muito amigos até hoje. Mas, depois, na faculdade, eu tive contato com um projeto de Taekwondo também, que é o Quem Luta Não Briga. Que também, aí, é um exemplo positivo que vale ressaltar. A Prefeitura de Pelotas deu um incentivo muito grande. Tem outros patrocinadores também, mas... Atenção, Prefeitura de Pelotas. Continue com esse incentivo. Vocês estão transformando vidas. É verdade. Então mesmo, porque, assim, a gente lá em Pelotas... Eu digo a gente porque eu tenho orgulho de ter feito parte, né? Hoje, o projeto... Eu não estou mais dentro do projeto, mas o projeto segue. E, pô, a Prefeitura conseguiu, com o apoio, suporte técnico, de fisioterapeuta, nutricionista e aporte financeiro para a compra de materiais, né? Conseguiu fazer com que... A gente tem atletas na seleção brasileira de cadetes. Atletas que já viajaram para fora do país para representar o Brasil. Lutando o Taekwondo, né? Com o apoio da Prefeitura e apoio de outros patrocinadores também. Tocado o principal coordenador do projeto lá hoje é o Mestre Hossan, né? Que conta com o apoio também do professor Fabrício lá, que é o professor da disciplina de lutas. Então, assim, é um projeto que... É aquilo que a gente estava falando antes, do incentivo ao esporte, sabe? E esse projeto tem tudo para formar grandes campeões ainda, assim. Então, pô, é muito legal a gente ter feito parte disso. Uma mágoa que eu tenho, compartilhando. Me abrindo aqui contigo, Tia. É que eu, pô, lá no Assis Brasil eu comecei a jogar basquete porque teve professores que eram graduandos em educação física, que o estágio deles foi lá e a gente começou a jogar basquete em cima disso. Máriozinho, Maguila. Máriozinho até hoje joga basquete. Professor da ESEF. Professor da ESEF. Grande professor. Baita jogador de basquete. Transformou a minha vida porque me inseriu no esporte. Só que para isso porque não existe um incentivo forte. É verdade. Então, eu, você, todos nós deveríamos, sim, ter uma visão para os nossos governantes. Pensar, pô, vou votar também alguém que tenha uma ideia de esporte. Por que a gente chega, pá, horas olimpíadas, inclusive daqui a dois, três meses tem olimpíadas, né? A gente olha, pá, Brasil tem uma ou duas medalhas de comemora. Pega a China, pega os Estados Unidos, pega a Rússia. Por que eles têm tantas medalhas? Porque desde cedo eles têm programas de incentivo ao esporte. Bolsas da faculdade. Exatamente. Mas, enfim, sexto semestre foi? No sexto semestre também a gente segue com os estágios, né? Aí a gente já faz o estágio na prática do primeiro ao quarto ano, que é os anos iniciais do ensino fundamental, se eu não me engano, a gente pega ali. E aí já tem a introdução do segundo estágio, que aí já pega ali do quinto ao nono ano. O fundamental é o primeiro ao quinto, depois do sexto ao nono. Isso, isso, exatamente. Então é isso, do primeiro ao quinto, aí no sexto semestre a gente já começa a ter a introdução do sexto ao nono para depois dar aula. Show de bola. Sexto semestre foi então. Sexto semestre. Último ano de faculdade, sétimo e oitavo semestre. Quais são as disciplinas? Como ele falou, as disciplinas vão diminuindo o número delas, até porque tem as optativas, que a gente não vai falar de optativas aqui, uma vez que cada faculdade tem as suas optativas. O que é optativa? O curso te oferece 30 optativas e você tem que fazer 5 ou 6 com aquilo que direciona a tua formação, aquilo que tu quer mais estudar e se aprofundar. Sétimo semestre? No sétimo semestre a gente segue com os estágios, a gente já apresentou o TCC, na verdade tu tem a opção de apresentar o TCC no sexto ou no sétimo semestre, porque a gente já começa com o pré-TCC no quinto semestre, então se tu quiser de repente apresentar o TCC no sexto semestre para cursar o último ano de faculdade mais tranquilo, vai com o eu acabei apresentando no sétimo por questão de horários e adaptações, mas tem essa opção, segue os estágios e aí começa o estágio do sexto ou nono ano na prática e a introdução para o estágio no ensino médio. No oitavo semestre a gente tem cadeiras de sociologia da educação, que aí já também mais voltada para a parte da pedagogia, filosofia da educação, que na verdade eu acho que a cadeira foi até junto, sociologia e filosofia da educação, ou era o mesmo professor, eu não me recordo agora, mas enfim, o sétimo semestre é basicamente isso aí, cadeiras didáticas e sociológicas ali e os estágios. Sétimo foi? Sétimo foi. Último semestre agora, bárbaro, então nesse momento já está pensando em formatura, já está nervoso, ah, formatura, se formou no Guarani, onde é que foi a formatura? Guarani. Guarani, onde eu me formei também, que é de perotas, conhece grande e lindo teatro Guarani, que por enquanto está fechado por causa da pandemia, mas vai voltar a abrir as formaturas, cabem várias pessoas lá. Oitavo semestre? No oitavo semestre eu fiz o estágio do ensino médio, fiz lá no IFSUL, antigo Cefete, para os mais antigos. Ali na Duque de Caxias, no Cefete, foi bárbaro. Eu estou ficando velho. Podia ser escola técnica, mas não. Foi mais antigo ainda, mais antigo. Peguei escola técnica, sim. Aí a gente tem ainda alguns colegas que não apresentaram trabalho de computador de curso, e podem apresentar, ou tiveram, porque eles fazem isso justamente assim, é muito difícil alguém rodar no TCC, né? Porque se o teu orientador te diz, não, pode apresentar, é porque tu vai passar. Só rodar, para quem não é do Rio Grande do Sul, é reprovar. Reprovar, exatamente. A gente fala que é rodar, né? Que é voltar. Exatamente. Então, é muito difícil tu não aprovar no TCC. Se o teu orientador te disse para apresentar. Mas acontece, né? Aconteceu com alguns colegas que tiveram... E mais a coxambrão, aqueles que falam, ah, vou deixar para a última hora. É, e daqui a pouco um professor da banca que é mais exigente que outro, e aí acaba que tu tem que reformular, então o oitavo semestre serve para isso aí. E eu, particularmente, deixei para fazer algumas optativas no oitavo semestre, justamente por causa da... Até porque tem também menos disciplinas também. Então, aí eu acabei fazendo uma cadeira que era esportes radicais, se não me engano. É, esportes radicais. Era voltada para esportes radicais, e esportes radicais no meio aquático. E a gente foi até para a Praia do Cassino, lá em Rio Grande, para ter noções de surf e... Massa. E no mar, assim... Como é que é aquele? Kitesurf? O que é? Eu não conheço nada desses esportes. É um monte de esportes que tem windsurf, kitesurf, será que é surf? A gente ia para a praia e ficava dentro d'água. Muito bom. Depois tinha as teorias ali, mas era uma cadeira para a gente também interagir, ter aquele contato social com um meio que a gente não é comum da gente, né? Então foi bem aproveitoso. É, se forma... Exatamente. E aí vem a pergunta. Nícolas, fala para a gente assim, como é que... O gurizada que quer saber fazer graduação, como é que é o campo... Assim como a educação física, a biologia também tem em diversos cursos. E uma das angústias que os biólogos têm muitas vezes é a falta de emprego. Eu falo isso com... O licenciado em biologia tem emprego porque é professor. O bacharel em biologia, muitas vezes, que quer fazer pesquisa, infelizmente o Brasil não incentiva em pesquisa, então tu vai fazer pesquisa onde? Bom, Butantan e Fiocruz estão na boca da gurizada. Hoje a gente fala demais que são instituições de pesquisa, assim como o KVG e outras. Mas quem quer fazer pesquisa dentro da biologia, muitas vezes acaba indo para universidades federais, faz concursos e tal. Então é um campo pouco valorizado, a biologia. Pergunto para ti, na educação física, eu tenho a impressão que tem mais emprego que a biologia, porque tem academias, tem... Mas conta para a gente qual é a dificuldade do recém-formado em educação física. Cara, assim, do licenciado, a gente está falando primeiro dessa parte da licenciatura, né? O licenciado, ele é exclusivamente para dar aula no colégio. Ele tem habilitação para dar aula nas escolas. Qual é a principal barreira? A principal barreira é que hoje, além do mercado estar, não digo saturado, mas é que tem muita gente também que é muito qualificada. Então tu tem que ter algum diferencial. E o diferencial, muitas vezes, é tu ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Um conhecimento, talvez, um currículo. É, um currículo. Acima do outro. E aí, às vezes, ou tu espera abrir um concurso da prefeitura, ou do estado, um concurso federal para fazer a prova, ou, de repente, um colégio particular daqui a pouco vai te exigir, ou tu vai estar concorrendo com alguém que tenha mestrado, uma pós-graduação. Ou que já tenha 10 anos de experiência. Exatamente. Então, daqui a pouco é difícil, assim, tu conseguir, logo de formação, logo que tu te graduou, tu conseguiu algum lugar para dar aula. Ah, não sei que tu conheça, né, aquele, alguém que te indique. Um QI, né, um QI, tem um QI, um QI indique. Exato, mas acho que essa é a principal... Isso para o licenciado. Para o licenciado. O bacharel já é um pouco mais fácil. Não é fácil, barbado, assim, ah, se formou, vai sair trabalhando. Mas é que no bacharelado, a gente já acaba tendo que fazer os estágios em academias, em clubes. Já começa a fazer os contatos. Já começa a fazer contatos, e aí acaba que, muitas vezes, onde tu fez o estágio obrigatório, tu acaba conseguindo uma vaga de estágio de emprego, que futuramente te contratam, né, e aí tu já fica dentro do meio que tu inseriu. Ou tu faz o que também, Nico, uma das áreas do que é o personal trainer. Tu treina uma pessoa especificamente, o personal. Então, é treinamento pessoal, isso é interessante. E também tem pessoas, só que daí, claro, que envolve muita grana no início, que é abrir a própria academia. Mas vocês estão habilitados a isso. Precisamente, a gente pode... Na verdade, qualquer pessoa pode abrir uma academia. Desde que contratem um profissional qualificado, né? Mas tem essa opção também. O personal trainer, ele acaba tendo a facilidade das aulas online, né? Que ele pode orientar a pessoa a fazer exercício. As aulas na prática ali, as aulas presenciais. Em qualquer lugar, parques, academias, né? Enfim, onde tiver um espaço aberto, a gente pode estar trabalhando. E eu considero a educação física como uma das profissões do futuro. Porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão sedentárias. Ficam em casa, ficam atrapalhando. Cara, se tu não for pra um esporte, tu te dá mal, pra não falar um palavrão aqui. Então, tem que fazer esporte. E essa questão do próprio esporte online, porque tem que ser orientado. Esse sistema... Eu fui levantar uns pesos aqui, tem que ir em casa, me levantei e fiquei destruído do cotovelo. Tive que parar de novo. Tô pegando a orientação do Nico. Sabe aquele... Pô, Nico, meu cunhado aqui... Pô, me dá umas dicas. Como é que eu faço aí, cara? Tem que abusar um pouquinho, né? Com certeza. A parte chata. Não, mas brincadeiras à parte, é isso que acontece. Mas, enfim... Eu vou deixar, gente, aqui na descrição do vídeo. Vai ter todos os links, todas as matérias que tem na Universidade Federal de Pelotas, que é onde ele se formou. Vai ter o contato dele. Manda em direct pra ele o e-mail, de repente. Enfim, tirem as dúvidas, mandem perguntas aqui no próprio vídeo. Talvez, de tempos em tempos, entra aqui no vídeo pra responder a gurizada. E eu quero muito te agradecer, Nico, porque eu que aluguei ele. Deixa eu contar pra vocês agora que estamos em família, todo mundo em quarentena. Há mais de um ano, eu e a minha esposa não víamos os pais dela, meus sogros, meu cunhado, a irmã dela e o filho deles, que é a nossa filhada. Mais de um ano. E ele que tem nem dois aninhos ainda. E agora todo mundo fez uma quarentena, eles vieram nos visitar. Falei, cara, vamos aproveitar, vamos nos divertir, vamos conversar, também falar pra ajudar vocês, seguidores daqui do canal Biologia com Samuel Cunha. Então, Nicolas, dê as tuas últimas palavras e aí a gente finaliza o vídeo. Cara, primeiramente, só agradecer ao Samuel por estar aqui me deixando falar um pouco pra vocês. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas, do que eu puder ajudar, eu vou estar sempre disposto. E, pô, eu nem preciso falar do trabalho do Muka, né? A gente chama ele de Muka aqui. Muka é uma derivação. Samuel, Samuka, Muka. É difícil até chamar ele de Samuel, às vezes. Parece que tá... Samuel! Ô, Samuel! Não, mas aí, enfim... Cara, a minha principal dica, assim, pra quem tá fazendo educação física, não estude pra prova. Estuda pra ter o teu conhecimento, estuda pra tua vida, pra depois tu ser um... Porque não é que nem o colégio, né? No colégio a gente pode estudar pra prova, não deve. Não deve mais. Não deve, mas a gente pode, né? Porque o objetivo principal é a tua graduação ali, pra depois tu entrar na faculdade. Mas na faculdade a tua obrigação é o teu conhecimento. É o que tu vai ser, né, cara? Exatamente. Então, estuda pra ter o conhecimento, pra poder ensinar as pessoas da melhor forma. E, pô, é isso aí. Não tem muito o que fazer. E boas fostas pra todos vocês. Valeu, Nicolás. Um abraço. Grande abraço. Valeu.